E aí 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 O prédio foi muito bom para minha vida graças a ele eu aprendi a não usar drogas e por isso hoje em dia só vendo Se você Como é que é? Se eu vendesse as antenas por apenas 100 reais você levaria uma montada? Que papinho hein cara Que papinho hein cara Puta que aparelho Caralho caralho Mano o piso tá caindo porra Cai lá embaixo logo cara Cai lá embaixo operar isso não vai ter aumento não Que isso Que que tem aqui mano Cara tem água ali Wtf Ai ai Tch E aí O que é isso? O que é isso? Ué, falou que abriu. Tá, porra. Atos reprodutórios. O que é isso? Vai, caralho. Ó, a van de Scooby-Doo aí. Mano, hoje eu vi um macaco na praça. O que é isso? Apenas curiosidades. Oxe. Como você fez esse machadão, cara, eu achei. Mas agora eu liberei também pra construir. Lá na mesa de pesquisa. Esse aqui é o machado de coleta madeira, tá ligado? E quebrar... Quebrar madeira também. Bloco de madeira. Machado de carpinteiro. Ah, eu vi. Não tem ninguém aqui não. Ah, eu vi. Ai. Dá porra. Calma aí, enfermeira. Eita porra. Mas caralho, velho, essa casa é grande Famoso Casa grande Ah, porra Sai daqui, capeta Caralho, que isso, meu irmão Do nada apareceu um monte de zumbi Ainda bem que não está de noite Se eu tivesse passado nesse lugar de noite Eu teria morrido, tá? Nossa Achei a minha inglesa, galera Eu vou chorar, mano Nossa, que nada Meu amigo A coisa mais rara desse mod Não é possível, cara Eu achei uma dessa Eu usei pra fazer uma pesquisa lá Ou fazer a mesa de pesquisa, não sei Eu fiquei sem, mano Tá, porra Eu tinha uma, mas ela foi de Vasco Eu tive que usar ela pra fazer uma mesa É isso Porque você não procurou o cadinho Mas nesse jogo aqui parece que o cadinho não precisa, não Aqui eu preciso é da forma A forma pra fazer um negócio Mas dá pra fazer a forma, tá ligado? Não precisa de procurar, de procurar, não É a forma pra fazer as barras Então eu acho que É aqui agora, né? Ó, vai sair algum... Ah, deu um zumbido Oi, operário Você sabe porque o galinheiro é o lugar mais engraçado do mundo? É porque tem muita piada 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 Essa foi ruim, mas foi boa, mano E foi original, tá? Essa eu nunca tinha ouvido falar, não Mas dá pra dar, mano Foi ruim o suficiente pra ser ban Mas original o suficiente pra ser questionável Duvido-te fazer a ursal com as leis de economia de comando e protecionismo com o Paraguai Vic 3 Live Não duvido não as coisas dessa, não, mano Duvido não Porque eu gostei dessa ideia Obrigado pelos três aí, ô, delegado Mano, a chuva tá indo e voltando toda hora, cara Tá meio bizarro Mano, eu tenho que pedir um rango, cara Já dei 10 e meia, galera Eu vou ficar sem rango, mano Eu vou morrer de fome Meu Deus, eu vou morrer de fome Vou pedir um burgão, mano Caralho Quê? Juntos, irmão É, daria pra eu pedir uma pizza também, né, mano Mas sei lá Pelo incrível que pareça O burgão que eu peço aqui é mais saudável Do que a pizza Pelo menos é carne de verdade, tá ligado? Isso faz a diferença Agora aqueles burgão-podrão mesmo, aí Que não é foda Continua se enganando, aí Não, é um fato, cara É um fato Pizza é literalmente massa, queijo O que? Calabresa? Processados, embutidos É uma coisa básica Nutrição básica Ai, Master Marcos Obrigado aí pelos dois meses Tamo junto Calabresa bifo É, daquelas que parece salame ainda Mentira Tem uma pizzaria aqui que é boa Tem um salame italiano e pá Mas não deixa de ser embutido, né Como é que faz pra logar o Prime pro celular? Boa notícia Eu e o missionário estamos nos pegando E provavelmente vamos namorar Boa noite Parabéns pro casal Parabéns 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 Lúcifer e missionário da baleia É a união do caos mesmo Ó, o missionário tá falando calúnia, hein Sei não, mano Esse relacionamento então é um pouco complicado, hein Cuidado pelos trezeiros Um outro estranho Bem, isso não levou muito tempo Pra gente fazer isso Aumento espalhamento do projétil Manificação free de boca Esse aqui eu já tenho Vou pegar esse daqui Essa música aqui já é pra fazer sexo Que, bicho Sexo? Huh? Save me Save me É de sexo da rádio Antena FM Famosa antena FM A rádio oficial de todos os taxistas desse Brasilzão Esse governo tá frustrando todas as expectativas que a direita criou em mim Fake de Santana pensou que o governo ia chegar lá já fazendo a ditadura do proletariado, mano Pois é, né, Fake de Santana Que coisa, cara Todo mundo tá decepcionado De todos os lados Nada mudou Que absurdo Mas relaxa, mano Só 72 horas Olha, dá pra pegar esse aqui, mano Vale a pena Ah, é dois pontos Não rola Peguei a inteligência então mesmo Na próxima a gente pode fazer isso aqui Isso é uma dureza carismática Submetralhadora Inventor de robô Melhor Negociação é bom, mano Negociação é bom Travou Mano, deixa eu dar uma olhada na bike Eu tenho que ir lá na bike, mano Eu vou lá na bike agora Que a gente precisa de ver o que a gente tem Que já usa lá E o que a gente precisa Mas acho que a gente tem bastante coisa, cara A bike, se não me engano Ela tá Nesse Qual é a construção? Vamos ali no centro ali Que eu vou descobrir Com a chave Consegue fazer a bike? Eu acho que eu nem precisava Dar a chave não E se precisar Agora eu tenho, né? Você já parou pra pensar Que alguém já transou Vendo a sua live E se masturbando Com certeza Com certeza Oi, me na moral, véi Que papinho desgraçado, cara Some daqui, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não volta hoje, não Porra, meu Tava num clima mó legal, meu Sexta-feira, meu Bebendo um latinho de cerveja, meu Matando zumbis Conversando abobrinho O cara me veio com uma dessa, cara Fudeu o meu dia, mano Ele só falou a verdade Mano, você não quer ir lá fazer Você não quer ir lá fazer companhia Pra ele, não, né? Até tirei minha mão do peru Vou negoçar mais o saco Temente de uca? Eu já tenho Podemos sucatear Caralho, esse carro aqui Tá a 10, hein? 10 gramado Galera, na moral, mano Tem que pedir um hang aqui, véi Enquanto isso X-Race Emes e Renato Pedir um hang aqui Senão vai ficar muito tarde Ah, aí, ó Há mais só 20 segundos Você viu quem tá fazendo live agora? Ah, você tá de brincadeira, mano Cata-guri, mano Meu amigo Mano, cadê o negócio? Mano, cadê o... Mano, é ali? Ah, é aqui, ó É aqui mesmo É mais perto que eu imaginava Ué, tem zumbi aqui? Pessoal do chat Me ofendendo gratuitamente aqui Por quê, mano? Por que eles tão arrumando? Tai, ele? Bem Ano É, tá No É Cata, guri na minha região, véi do saco. Meu deus do céu. Mas a bike não tava ali na frente? Por aqui. Easy. Ah, achei. Nossa, já tenho quase tudo, cara. Preciso de canos de ferro, roda de bicicleta e ferro. Easy. Easy, easy, easy. Ó, galera, me lembra aí, mano, na moral. Duas rodas, cinco canos e cinquenta ferros. Se for a gente consegue aqui mesmo, mano, pra falar real. Não, não. Na verdade, Lúcifer. Você quebrou o cano. Ah, não vem com essa não, mano. Essa aí já tá fragada, já. Pelo amor de Deus. Mensagem do Lúcifer. Sobre o casamento, pra falar nela padrinho. O chat tá convidado. Comida liberada. Deputado é o padre. Esse casamento vai ser bom, hein? Esse eu não perco, não. Esse eu vou. Candidato padre. Isso quer dizer que o deputado é o candidato padre? É isso mesmo que eu estou vendo aqui na minha telinha? Tá porra, meu amigo. O bicho foi lá na puta que pariu, cara. Olha aqui, pô. Já manda engomar o terno. Cara, você acredita que eu não tenho um terno, deputado? Cara, eu preciso de um, mano. Boa ideia que você me deu, inclusive. Vou arrumar um terno. Vou arrumar um terno, mano. O único terno que eu tive, eu já tive, tá ligado? Mas ele... Ele não serviu em mais. Eu era muito pequeno, filho. Tô precisando. Ninguém tem um terno me doar, não? Pô. Pô, que terno é caro, velho. Quanto é que tá o preço de um terno bom? Porque, na verdade, o terno, a maioria da galera até aluga, né, velho? Nunca usei roupa formal? Que isso? 2K limpo? Nossa... Acho que eu vou abrir um canal postando a cada uma ou duas semanas. Cara, depende. Tipo, se for um conteúdo que... Tipo, ele tem condição de durar mais tempo, tá ligado? Sei lá, é um conteúdo que você não posta pra... Pra pegar vídeo momento, tá ligado? Aí até vale. Tipo, animação, essas paradas, ou compilado. Dá. Dá pra fazer desse jeito. Mas quanto mais ativo, melhor, né? A última vez que eu usei terno foi na minha vida anterior. Porque nessa aqui eu tenho... Não tenho nem tênis direito. Que isso, galera. A penúria tá foda, mano. Tá, ferro. Só falta agora as rodas. Só falta as rodas de bike. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou desmontar isso aqui, pra ver se vai me dar uma roda de bike. É, deu não. Infelizmente. Estou pesado, inclusive. Hum... Sapado aqui. Tudo bem. Tá bom. Vamos lá no mercador pra ver se ele tem roda de bike. Eu acho que lá na casa tem, velho. Mas eu não queria voltar lá, não, mano. E hoje é dia de horda, né? É, mano, tô achando que nós não vai viver essa horda hoje, não, viu? Pão. Pão, pão, pão. E a aposta? A aposta é até que hora? Fez aposta? Não sei se tem aposta rolando. Vai pegar a mini moto? Não, vai pegar a bike. A mini moto não tem o livro. Eu não tenho o livro pra consertar ela, não. Eu não preciso do livro. Ele não está. Tadadadadam. Ouviu a frase que o Lola falou na Globo News? O empresário não é rico porque ele trabalhou muito. É rico porque os empregados trabalham pra ele. Ouviu... Não vai pegar o negócio de gente. Você talvez quiser pedir um antibiótico para isso. Tipo assim... Tá errado! Não está errado, entendeu? Entendeu? Errado não tá, não. Agora, ele tá instigando uma luta de classes aí? Tá também, entendeu? Os... 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 Os Zé... Os Zé Stalin ficam felizes, né? Quando um cara desse, assim, fala um negócio desse. Mas tudo bem. Faz o L agora. Faz o L. O Zé da Padoca é empresário? Pois é, né, mano? Mas, tipo assim, independente se é o Zé da Padoca ou não, entendeu? Qualquer empresário que tá rico... A não ser que o cara seja autônomo, né? Pode ser também. Acontece do cara ser autônomo e rico, tá? Acontece. Aí, foda-se. Pão no rabo, ele não tem trabalhador, ele trabalha sozinho, tá rico. Mas... Se o cara tem uma empresa e tem empregados, provavelmente ele tá rico por causa do trabalho dos empregados também. Entendeu? Também. Um fato. Um fato. Cara... Ela tem essas rodas? Não tem, né? Mano, onde eu arrumo essas rodas de bike, velho? Será que eu tenho que voltar lá na base, mano? Acho que eu vou ter que voltar lá na base, mano. O que você quiser. Puta merda. Pelo menos eu tenho café e dá pra ir mais rápido. O negócio é estocar a mandioca, guardar o ar. Fica por isso mesmo. Vai ter quanto coisa que tem que ter com os meninos em pera do pão de queijo? Não sei, mano. Quando tiver espaço, ir na grade pra jogo estratégico. O dono da padoca não manipula os métodos de produção. Então ele não é, por exemplo, se ele vem de Brahma, o detetor dos métodos de produção é a Ambev. Ah, entendi. E se o cara simplesmente decidir automatizar as linhas de produção de pão francês e demite 10 padeiros? E aí? Ele não tá manipulando os meios de produção, não? Refutado, otário. Tô brincando, tá, cara? Às vezes a gente tem que falar essas coisas. A agressividade foi brincadeira, o resto foi sério. Se o cara tem 10 padeiros de funcionário, o cara não é dono de uma panoca de esquina, não. Tá, tudo bem, pode ser um. Ele automatizou o que um padeiro faz. E aí? Mas ele pulou os meios de produção, cara. Não tem dessa, tá ligado? É que nem, por exemplo, eu vou arrumar um algoritmo que consegue fazer o upload da live automático e editar ela sozinha por meio de inteligências artificiais. E aí eu vou demitir o tizarro. O poder das máquinas. Vou acionar o sindicato. Calma, Zé, podemos negociar, cara. Podemos negociar. Um aumento de 100% no seu salário, tá? 100%. Não precisa de revolução se as máquinas tudo produzem. Que isso, cara. É o defensor da revolução das máquinas, hein. Vai ver, ele tá doido pra mim pôr na rua. Que isso, cara. Eu sou um empresário bonzinho, não sou um empresário malvadão. Você acha que eu faria isso, tizarro? Pô, olha a minha cara de bom patrão, cara. Jamais faria uma coisa dessas. Agora, como é que é essa história aí mesmo de inteligência artificial que eu tava falando, mano? Será que existe um inteligência artificial que digita vídeo mesmo? Já lançaram uma coisa dessa aí, mano? Pô. Pô, pior que esses bagulhos de inteligência artificial é um negócio muito doido, tá, véi? Isso aí devem estar brincando aqui, pá, não sei o quê, mas, mano, é um bagulho muito louco. É um negócio muito, muito fora do que se poderia imaginar que tá chegando, tá ligado? Tipo assim, quando a galera falava que máquina inteligência artificial ia tirar muitos trabalhos e tal, automaticamente o povo pensava, porra. Se eu trabalho com alguma parte criativa, né, que seria... Sei lá, design, pintor, alguma coisa do tipo assim, tô safe, né? O robô não vai conseguir pensar que nem um humano vai fazer isso. Pois é. Já chegou o momento em que as IAs conseguem fazer a porra das artes, né, mano? Bizarro. Casa de madeira MDF. Mas eu não consigo fazer isso, né? Mas desde quando a artista trabalha, porra, a frase continua correta. Que isso? Que isso? Falou o Flanella YouTuber. Falou o Flanella YouTuber. Você trabalha demais, né, Flanella? Eu tenho CLT. E tu, hein? Eu tenho. Tá ali, mano. Tá vendo, não? Que CLT que você tem? Ah, mostra. Não, mostra você primeiro. Você que veio afirmando. Agora você tem que provar. Frente e verso. CPF. E a carteira de trabalho. Preciso do seu nome completo, CPF, endereço, cartão de crédito, frente e verso. Só pra verificar. Só isso? Último número, 011, que me ligou, pediu menos, pô. Tá safe. Tá. Você vê a treta dos esportes lá? Do quê? Da ministra falando que esporte não é esporte? Se for, eu vi, mano. Cara, eu não tenho a maldita da parada pra fazer as rodas, véi. Puta merda, mano. É, né, véi? Cudeu. Só faltam as rodas, véi. Vou pegar a carne ali agora, mano. Carne atrás do mundo. Contrata a nós, vai, por um dia, no lugar do Tizar. Paga 10 reais, só preciso comprar pão. Ai, Cesar, ó. A disponibilidade de mão de obra aí, mano, tá... Tá barato, véi. Tem gente oferecendo menos, véi. E agora? Sei não, mano. Vai ter que revisar aí, hein. Eles são incompetentes, não compensa. Charuto, você deve ter tido uma vida difícil. Deve ter sofrido muito. Deve ter aguentado muita coisa por trás. Você deve ter engolido muita porra, mas você superou tudo. Esse mouro é folgadinho, né? Cheio do papinho. Papinho clássico, inclusive. Dos streamers, né? Merece um ban, será? Acho que merece, né? Ah, já foi, já de vez. Make the L. Faz o L. As elas já podem fazer artes? Eu tô ligado, é. Tô ligado. Tem um amigo meu que ele é designer. Aí ele tá me mostrando lá. Tinha um que era pelo servidor Discord e tinha um site. É muito louco, mano. O foda é que, tipo assim, apesar de a IA fazer arte, ela não consegue zerar do zero, né? Você tem que botar os parâmetros. E a base. Aí que é o pulo gato, entendeu? Mesmo o designer, em tese, ficando com medo, às vezes, por causa disso, né? Ainda assim, você precisa de saber usar. É, tipo, o programador. Porra, o PC, ele consegue fazer qualquer coisa, tá ligado? Porra, o PC faz tudo. Eu tô jogando esse jogo aqui porque o PC consegue fazer essa bodega acontecer. Mas quem manipula pra isso aqui acontecer do jeito que acontece é o programador. Tá ligado? É como se fosse, literalmente, agora um programador que programa o PC pra produzir um arte. É, na verdade, você tá dando só a especificação, mas é bem isso. A programação é praticamente isso também. A programação é praticamente isso também. Óbvio que no caso da IA, ela tem todo um machine learning e tal, mas isso também existe na programação, tá ligado? Há muito tempo já. O Gaveto fez um vídeo bem legal sobre. Ele é um dos poucos que eu vi falando de forma sensata. Recomendo o vídeo. O Gaveto é foda, mano. Depois eu dou uma olhada. Dá um aguardo de uma IA, 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 IA YouTube, pra eu não poder, pra eu não ter que falar nada. Imagina. IA Editora também. Aí tu só manda o comando. Víc, 3, viz, vai. Tá bom, mano. Imagina que maravilha. Mas já tem. Já tem. Ela só não fala sozinho. Mas tem como você fazer isso muito fácil. Chama VTuber. Muito fácil. VTuber é bom. Ai, esses discípulos do Void, cara. É VTuber. É o I. Isso que é evolução. Já doei R$560,00 pra VTubers. Aí a editora também já tem, mas ainda precisa de refinamento. Caralho, isso existe mesmo? Porque a edição é o negócio mais fino, né, cara? Diferente da arte, que você faz um frame só, mano, a edição é um vídeo, né, véi? Qualquer errinho fica um negócio muito bizarro. Você deveria gastar em suprimentos médicos, se tem um zumbi apocalipse lá fora. Bem-vindos. O sindicato não vai permitir que você use uma coisa dessas quando liberar ao deputado, mano, defendendo o tsar. Deputado, você tem que abraçar o progresso, cara. Você tem que aceitar o avanço da tecnologia, irmão. Acorde, deputado. 1.500 e pouco. Hum, mas dá pra fazer mais grana aqui, hein. Ó, lá vem, mano. Já tô ouvindo os trovão, já. Já ouço os trovões. Cara, vou pegar o que dá de munição aqui, mano. Vou pegar a munição de pistola, talvez. Nossa, não dá, véi. Quanto que dá pra comprar, véi? Uns 50? Pra 50 munições de pistola e vou comprar o resto de rifle. Rifles a menos, cadência menor. Take your time. É incrível como 70% das vezes que chove aí, passa 3 horas, chove aqui também. Pois é, mano. As chuvas geralmente, elas vão daqui pra BH. Quando é o contrário, a chuva vem de BH pra cá, mano, é um temporal. Aquela chuva, galera, que a energia acabou aqui, acho que foi quarta-feira, né? E a lagoa porra toda aí, mano. Ela vem de BH. Ela vem da direção de lá pra cá. Mas geralmente ela vem daqui pra lá. Cara, aonde eu posso arrumar? Roda de bike, mano. Alguém tem ideia? A chuva do sexo. Seixo. De qual cidade, mano? Eu sou de Karma do Kajuru. Mas se não conhece, Divinópolis. Fica do lado. É, basicamente mesmo. Esses AIR eram no jogo. É no jogo, porra. Se tu pensa em que era... Sou de Divinópolis? Pô, mano. Segue do lado, velho. Eu nasci e cresci, Divinópolis. Conterrâneo. Nossa senhora. Mano, tem um fucking barbeiro na minha tela. Calma. Barbeiros não passaram. Não. Tá fudido. Pegou chagas. Ai, caralho. Urubu. Urubu do Pix. Caralho. Nossa. Esse jogo não quer mesmo que eu pegue isso aqui. Mas isso aqui é comida, velho. Nem vale a pena, assim. Um enlatado. Ó. Cara, eu vou pra aquela casa, mano. Que a gente passou a última noite, tá ligado? Se não me engano, ela ficava... Aqui, ó. Aqui, ó. Açaí natural não pasteurizado que comemos no sudeste. Caralho, os caras tão falando de açaí, mano. Açaí no sudeste é pasteurizado? Não sabia desse detalhe. Não sabia desse detalhe. Não dá nada, meu filho. Caralho, tá cheio de zumbi, mano. Olha isso, os zumbis tão spawnando, cara. Merda. Merda, merda. Merda, merda, merda. Falou aí, porra, cara. Mas não é aqui. Aqui. Mas isso que é um labirinto da porra. Puta, que barulho. É aqui, ó. Porque açaí causa chagas. Ah, é verdade. Aí o pasteurizado, ele não tem chance de causar chagas. Ou, pelo menos, não deveria. In natura, aí a chance é grande. Mas o açaí in natura deve ser muito mais gostoso. Não é? Pode crer. Nunca comi, né? Açaí in natura é horrível. Eu nunca comi, então... Eu não sei. Eu sei que eles comem com peixe, né, mano? Os caras comem com proteína, pá. Galera, eu não queria ser estraga pra eles, não, mano. Mas eu não vou passar essa horda aqui. Apesar de que a gente vai dar pra passar tranquilo aqui. Deixa eu passar isso aqui na próxima live. Hehehehe. Ah!